Éramos em três companheiros Para a mesma mulher conquistar Um era bom violeiro Eu que sabia cantar Ainda tinha o terceiro Que tinha dinheiro pra ela gastar Casou-se com ela, levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Hoje ela vive sofrendo também Quando ela passa por nós Então em duetos abrimos a voz Companheiros, companheiros O dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se console, companheiros Ela vive sofrendo também Casou-se com ela, levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Hoje ela vive sofrendo também Quando ela passa por nós Então em duetos abrimos a voz Companheiros, companheiros Companheiros, companheiros O dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se console, companheiros Ela vive sofrendo também Então em duetos abrimos a voz Então em duetos abrimos a voz